Ai, ai, que as pessoas somem a gente já sabe, a gente já conversou sobre isso, pessoas somem, mas bem que elas podiam avisar que elas iam sumir pra gente só pra gente se preparar emocionalmente, mas elas não tem essa compaixão com a gente, aí a gente se ferra, basicamente isso que acontece. E as pessoas somem por vários motivos, um deles que elas não querem nada com a gente, a gente tem que entender que as vezes as pessoas não querem nada com a gente, as vezes a gente é chato pra outra pessoa, e admitir isso é muito maduro, é difícil, dói, mas é verdadeiro. As vezes a pessoa sumiu porque ela não gosta de você, ela não quer ficar com você, ela não te acha legal, não te acha bonita, seduzente, nada, só ficou com você, se arrependeu e sumiu. E é isso, é frio, é duro, mas é a realidade, que encaramos a realidade de frente, seu primeiro barco pra começar o vídeo já numa maneira meio tipo, agitada. E quando a pessoa não gosta da gente, a gente tem que entender, e aceitar, e calar a boca e continuar, porque ninguém tem obrigação de ficar com a gente, seria legal se avisasse, assim, ah, tô indo embora, não volto, pra gente se organizar aqui mentalmente, né, mas não avisa. Mas também, tem pessoas que são escrotas por si, que são assim, maldosas, ela quer fazer você se apaixonar, você gostar, e aí quando criar isso, ela vai embora, por quê? Porque é sádico, porque hoje ela queria brincar de paixão, assim, ah, acordei e hoje, não consigo entender isso, não consigo entender de verdade, verdadeira, verdadeirinha, não consigo. Sabe, a guria fica com o cara, Mariana ficou com Wilson, Wilson, no fundo até é um cara legal, mas é meio escroto, Wilson, Wilson é escroto, Wilson é do mal, Wilson só quer ficar com Mariana pra seduzi-la, fingir que gosta, falar que tem um carinho, falar que ela é linda todos os sábados de manhã, e que usa roupas riponga. E esse vento batendo nela, deixa ela tão bonita, com esse cabelo ao vento, ele queria loucamente beijá-la, como se não houvesse amanhã. Palavras de Wilson, Mariana começa a se apaixonar e gostar, quando Mariana chega no ápice do sentimento, e acha que está segura com esse sentimento, Wilson, filha da puta como é, vai embora e deixa Mariana fodida, sozinha. E aí você vê que o cara é escroto, porque daí é escrotice, ele fez com ardilosidade, porque dá pra você se apaixonar, como Wilson se apaixonou, mas deixar claro que a gente não vai ter nada, que é isso aí. Mas ele não, ele dá esperança, ele fala, ele alimenta, ele tá ali, a lombriguinha do amor de Wilson está alimentando a lombriguinha do amor de Mariana. E isso é uma sacanagem, não é mesmo? Wilson é muito filha da puta, percebemos por agora. Também temos outro caso, onde o Wilson não quer assumir responsabilidades, e por isso some, está ficando com a pessoa, e o relacionamento bate na porta, e aí o Wilson vai embora, para sempre. Pois não quer assumir responsabilidades com Mariana. Mariana acha que o Wilson está gostando a ponto de ficar junto, mas o Wilson não está. O Wilson é o exemplo de homem cagão, de quando bate o medo de vamos se relacionar, vamos namorar, vamos ficar junto, foge, porque tem medo de se foder, né? É isso, Wilson, admita para nós, Wilson. Wilson, admita para nós, você é um cagão, você fugiu porque você é cagão, você tem medo de se apaixonar, medo de viver, medo de gostar, Wilson. A gente sabe, cara, a gente sabe, a gente já passou por isso, a gente também é cagão às vezes. E temos um outro caso, onde o Wilson, por sua vez... Ai, eu adoro nomes com W, assim, Washington, Wellington, Wilson, acho tão bom falar esses nomes, tão assim, Wilson. Temos outro caso, onde o Wilson é um cara legal, está ficando com Mariana, mas Mariana é chata pra caralho, e o Wilson não aguenta mais Mariana, pois Mariana é muito chata. Só que Mariana acha que o Wilson sumiu, porque não quer assumir responsabilidades, ou porque é um escroto, mas na verdade, só Mariana que é muito chata mesmo, e o Wilson foi embora por este motivo, não é mesmo? Mariana acha que é culpa de Wilson e que homens são escrotos, mas na verdade, o Wilson é um cara legal, quem é chato é Mariana, e ele só não queria ficar com alguém chata, não é o Wilson? E por fim, temos um outro caso, também do sumiço e de preocupação, onde o Wilson continua sendo um cara legal, e falando coisas bonitas para Mariana, querido, perspicaz, e sempre deixando claro que eles não tem nada na relação. Mas Mariana criou expectativas, que são cocôs de capivara em forma de sentimento, né, e ela nutriu esse sentimento, e botou toda a culpa de sua tristeza, de sumiço de Wilson, em Wilson. Pois o Wilson não poderia ter sumido, o Wilson deveria ter ficado com Mariana, pois a iludiu, mas na verdade o Wilson sempre deixou tudo claro, e Mariana, que criou cocôs de capivara em forma de sentimentos chamados de expectativa. E Mariana botou toda a culpa da sua expectativa em Wilson, sendo que na verdade, a culpa era só da expectativa de Mariana. E a pergunta que a gente deve se fazer é, será que Mariana está criando expectativas, ou Wilson, que realmente é um escroto na história? No caso você deve ser Mariana, ou você deve ser Wilson, e a outra pessoa é a Mariana, a outra pessoa é o Wilson, e aí você tem que tentar perguntar a si, será que eu estou criando expectativa, e a pessoa não prometeu nada, e eu estou me fudendo sozinho na minha nóia? Ou será que ela me realmente tirou expectativa e foi escrota com maldade? Fica a pergunta. Mas eu queria tanto que o Wilson e a Mariana fossem felizes juntos, onde os dois se amassem e se gostassem, e o Wilson não precisasse sumir, e a Mariana não precisava jogar toda a culpa do mundo no Wilson, e os dois pudessem ficar juntos. Mas os dois são orgulhosos, e aí eles não vão ficar. E aí o Wilson não vai voltar, nem Mariana vai correr atrás de Wilson. E o Wilson sumiu, pra nunca mais voltar. Essa foi a história de Wilson e Mariana, que poderia ser você, poderia ser eu, poderia ser qualquer um de nós. Nunca saberemos se quem foi escroto foi o Wilson, ou Mariana que criou expectativas. É uma dúvida eterna. Então, temos que nos perguntar, quando tivermos uma relação, que a outra pessoa sumiu. Que a gente mandou uma mensagem de WhatsApp, ela não respondeu, você manda a segunda. E a não responde a segunda, daí é pra entrar na cova da morte. Não é porque, ah, não respondeu a primeira, não viu, esqueceu. Você mandou a segunda, aí você vê duas mensagenzinhas não respondidas, dói. No ego, na alma, no coração. Então, temos que nos questionar sobre isso. Pois um dia seremos o Wilson, e um dia seremos Mariana. Mas enfim, é isso pessoal. Espero que tenham se divertido, e claro, tenham dado sorriso ao dois. E claro, sorrido comigo, que é o mais importante. E visto que a gente tá com o dia de Natal também, que é uma coisa legal, que eu demorei horas pra botar isso, e eu queria que vocês valorizassem esse momento. Porque eu demorei pra botar isso, sério. Então seria legal que vocês falassem, meu, que legal, adorei as luzes, Fred. Nossa, queria tanto ter na minha casa luzes assim, que você comprou um 99 e decorou seu armário. Mas então é isso aí. Não esquece de seguir nas redes sociais, que estão por aqui. E claro, não esquece também de dar um like se você gostou do vídeo. E se você gostou do Wilson, ou se você gostou da Mariana. E se você foi o Wilson, ou um dia foi Mariana. Não esquece do meu livro novo também, que está em todas as livrarias do mundo, Galáxia e Região. É sempre um bom presente para dar. Então, um beijo, se cuidem, a gente se fala logo e até.